Música Caixas eletrônicos da agência do Bradesco no bairro Sagrada Família em Caxias do Sul, na Serra, foram atacados com explosivos na madrugada deste sábado. Testemunhas disseram à Brigada Militar que o crime foi praticado por dois homens. Eles quebraram as vidraças com marretas e depois, com explosivos, tentaram retirar o dinheiro de dentro dos terminais. Segundo a polícia, houveram apenas danos materiais. Este é o sexto caso de ataque a unidades bancárias na Serra Gaúcha, em 2017. Música Música